A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Azul pelo coração Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é desante E eu gosto de você Porque Vai Sabe Eu pensei que fosse fácil Se quer ser jeito frágil Decida sem receber Só você Só você que me ilumina Como é toda essa rotina O momento mais difícil Cara de base aí Não tem segredo Sabe tudo de nós dois Joga fora o nosso peito Quem tá feliz que tá comigo Vai, 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 vai Saudade de bela Tris É caixada, velho Saudade de ver se trocar Tinha sol e deu por ela Valeu, eu que verei Mais uma, mais uma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Minha sol e deu por ela Mais uma, vai, 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 vai Ela ligou terminando O grande dia E descobriu com que Outra pessoa Não bater Vai, 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 vai Ela viu um sonho Desperação E disse que ele que tinha Falou muito louca Como se meu coração Vai, 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 vai Vai, 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 vai E disse poucas palavras Pra boiteira Só quem tá feliz Quem tá comigo Galera Vai, vai, vai Como é que passa Sai e desista aqui comigo Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar Minha vida assim Se o amor for dentro dela Cadê o grito do meu cachaceiro? Desapagou-lhe, meu bem Valeu, Ed Me deixa vir Com a cabeça cheia de problemas Pra me reverber Sou tão ligado Louco e com secreto Meus motivos Você finge que não lê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De quem perdeu Não foi você Preciso me acabar Dissendo assim Que te fazer sofrer Do que te ver Chorar parar O meu cigano Joga, vai, 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 vai Não vou deixar me amar Que a palavra Esquecer de tudo Bem melhor que eu vá Me ver chorar Eu faço Pra que se machucar Pra lutar Se a dor em pedaço Se Deus não me escreveu assim Não vou deixar me amar Não vou deixar me amar Que você é pra tu sonho Me dá um feliz que você tanto imaginou Certo ou errado As consequências vão ser julgadas Por um pecado de amor Chuva no telhado Chuva no telhado E eu aqui Fecho a janela E eu aqui Um louco pra sentir seu cheiro Um louco pra sentir seu cheiro Um louco pra pegar seu beijo A saudade é teu desejo Um beijo não demora muito Traga logo o seu carinho Aqui sozinho E esperando Canta mais Quando você chegar Vai trovejar Vai trovejar Vai cair Joga vai Joga vai Quando você chegar Quer ser a toalha Pra comendor Quando você chegar Quero ser a toalha Vai trovejar Só quem é da paz e tá feliz, joga o bracinho pra cima Só quem é da paz e tá feliz e é um eternamente, um eternamente cachaceiro Dá um gritão bem forte Tô em Alagoas, presença dos meus cachaceiros e minhas cachaceiras Como eu digo sempre em cada show, vamos beber, que amar tá difícil nesse caralho hoje Olha a música, olha a música Ela chega tão linda e tão bela, abre as rotinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza Anota os telefones, anota os recados e põe sobre a minha mesa Está sempre tão sorridente, trata bem todos os meus clientes, para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender, o que ela faz contra o prazer É um bebê do seu ofício Câncer, vai Segue Que trabalha o dia inteiro comigo É o que? De ir parar no trigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série de sexos Meu ex-amor, se não vou perder É minha outra chance Trouxe os apelos de quem canta e chora E seu ex agora É caixada, velho Fala sem parar Tenho uma cabana presa ao meu Desabraço E eu duvido que segunda-feira Você ir da queira Domingo Está Até dormir Segunda-feira Você ir da queira Quem é de Alagoas que tá aqui, levanta o bracinho Quem é de Alagoas dá um gritão bem forte Simbora, 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 simbora Alô, meu prefeito, velho Aô, meu papai Joga a mãozinha pra cima na porta Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Joga a mãozinha Nosso amor tá indo de garrafa Se cortar pela minha paz Se cortar pela minha paz Deforar a paz Vai, hein! Seu amor tá indo de sol Não tem sabor Seu sonho não vai morrer Não chega quando a gente faz erro Joga bem Vai, hein! Só vai tomar banho só sim Alô, meu gemas que já tem Morreu a velha de ligação Diz que não tem nada bom Satisfaça os seus Ô, bebê, ô, bebê Você se esqueceu Vai, vai! E dentro dessa casa Alô, bebê, ô, bebê, ô, bebê E em 92 Por isso, esse de uma Alô, meu amigo Edi E sou eu que te incomoda Alô, bebê, ô, bebê, ô, bebê, ô, bebê, ô, bebê E desse jeito eu não Alô, galera Alô, galera Decida Pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise E se aconfira E se aconfira Vai chegar no quando Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Eu sou pássaro Eu sou pássaro do amor E quero ser ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor, meu amor Minha alma é viajão Coração Com você Corre querido A vida o teu segredo E a luz do seu Você vem lá Alô, galera Vai! Não diga que não Não diga você O amor, o amor Com a nova paixão Com isso pra mim Joga, joga, vai! Dá um monte no chão Sem nem acesso Sazendo o meu corpo Tudo é o meu coração Permita, gente Entrega pra mim Cavalga do meu corpo E a tela faltando Você me pergunta Por que sou assim? Ando chorando Tristezas sempre Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Em o amor E a honra Joga! Coração Que vive e traí Coração E todo esse pé Joga a mãozinha Pra cima A alegria Vai! Vai! O amor Vai me resolver Vou dar tudo Pra você Dizer que Veio outra Boca Dizer que Já vai mais um ano Dizer também Que eu te amo E mais que se diga Se não dá Que vai mais um ano É contigo Meu lugar Me perdoa por falar Paixão É só dissenção Quando sobra o coração Que é o verdadeiro amor Vai, vai, o coração tava dormindo A sujeita a solitão Coração tava dormindo, me acordou Quem gostou faz um barulhão Mas tá sujeito a solitão Joga, joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai Quanto mais eu pensei te deixar Sinto que não posso Entreguei a minha vida Muito mais do que devia Vai, vai, vai Quando a doidinha graça você briga Com qualquer motivo Confesso que eu tenho vontade E meu bem-losco Pra bem nunca mais te ver Sai do chão, vai, vai Não posso mais viver a sensação Vai, 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 vai A minha paz A nossa vida E chegarei Hoje eu liado Eu tive um amor Eu tive um amor Eu tive um amor Não esquecei Não esquece Alô, Mara Alô, Mara Alô, Mara Foi comigo Vai, vai, vai Mas eu estou sozinho Vou rico de amor Vou rico de amor E hoje estou Joga, galera Eu quero que escreve meu nome É cachata, papai Esqueça o meu telefone Não me limpa Vai, vai, vai Porque já estou cansado De ser um reféu Pra curar o seu pé Quando os seus amores Não me salvem Vai Vai Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Nascer Fico na sua força Quando você não Se sentir alguém Ponto real no colégio Vai, vai, vai Por isso é que eu decidi Você Vai te escapar às vezes E telefone o mundo Joga a mãozinha pra cima Vem, ei, 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 ei Vai, vai, vai Bate na palma na mão Quem tá bem, vem, vem Eu vou ficar Guardado Tudo Na noite De mim Saudando E vai Saudando E vai Eu vou ficar Peço te seguir Em cada som No toque do Tiro pé do céu Tchau 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 Eu vou brincar Com um verso triste em mim Em cada sonho de Um toque do Você vai ver E o sapagô da minha doente Que gozo dá Grito galera Me ajuda a cantar, tá? A gente morou e cresceu Como se fosse o sol e a lua Dividindo o medo E eu avisei aconchegar Sair contando os passos Sentindo tão sozinha O sabor amado O ciúme A gente mora e o dança suí Ficar chorando sem carinho Sou você, vai! O tempo! O tempo! O tempo! O tempo! O tempo! E no cantinho Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz Quem é da paz Bate na palma da mão Só vocês agora, vai! O tempo passou! Que no cantinho Estou casando Mais um grande amor Da minha vida Você Minha amiga senhorita Joga a mãozinha 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 E onde vem Não tem carro E onde vem Não importa Já passou Joga a mãozinha Valeu, valeu, Laura Valeu, valeu, Laura Valeu, Laura Joga, papai Joga, papai Joga, papai Chau Joga, papai Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de dor E cachorra, vem Sonhos que não vê Luzes da cidade Que eu me sinto só E eu te quero dar Tanto que nem sei dizer Que a felicidade Eu beijo por uma estrela Pra me convencerem Eu não sou ninguém sem dizer Te amo Essa é a noite, malvói, essa é a noite Me fez sofrer demais Filma tudo, filma tudo Mas se olhando eu fico Filma tudo, vai Filma tudo Filma tudo Filma tudo Filma tudo, filma tudo Eu quero esquecer Por isso não quero Não posso voltar Não posso voltar Alô, Edson Lima E não dá, não dá pra me vencer Se eu tô querendo lá, joga bem Era tudo tão bonito, por favor Só que nós não foi, sumiu o nosso rio Sem saber que a tempestade chegava depois Vai, vou lembrar Pagoto não resfriar Você no meu pensamento Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão E dá, dá, dá Alô, Chiquinho Vai, vem Alô, meu prefeito, onde eu vou pular Joga a mãozinha pra cima, na palma Eu pensei que nunca ia te perder Joga papai, papai Mas tudo que vejo É pra você É vinho que embriaga É bom de cada dia Eu era tão feliz Alô, meus cachaceiros Vai, 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 vai E nada é mais difícil que viver É, vai, 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 vai Sofrendo pela espera de me ver voltar Brilho no meu corpo Brilho no meu corpo Pergunta Por ti Que não sei onde está Se não tivesse ido Se não tivesse ido É, vai, 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 vai É, vai, 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 vai Olha, que é todo amor É com outro amor Que a gente cura Nesse mal do amor Nesse mal do amor Alô, meu perfeito Alô, meu prefeito Alô, meu prefeito A lama da dor Estava por mim Também foi bom Fecharam-se as portas Sozinha de novo Joga, galera, vai cantar Vai, 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 vai Sai de que cheio Nasceu um mundo Hoje eu vagamente Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Apoga, amor Para amar vocês Minha promissão é se já enrolar Quero pagar medo para me deitar Junto com vocês, tranquila Minha promissão é se já enrolar E deixa pra jovar Alô, galera! Baby, baby, bem Baby, baby, bem Ioii, ioi, 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 iel, ii, ii, ii Joga, galera, vai! Yeah, 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 yeah E baby, baby, baby Joga, galera! Vai, vai, vai! Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu sei que é o Edi E vou pensar que eu estou em suas mãos E não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Joga, vai! Já faço e me dependo de você Depois me dá Faço tempo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade Alô, Chiquinho! Alô, meu prefeito alto popular! Vai, vai! Chega de mentira Eu te quero mais que tudo Trego a minha vida Pra você fazer o que dizer de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade E ainda você vai Que ainda você vai Que gostou da vida Então, galera Voltar pra mim Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você É gachada, babai! A coisa mais bonita Que me aconteceu Não posso imaginar O som que me deu E quanta insegurança Deixa um adeus Valeu, Mara! Vai! 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 Amém você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel E oferecer Que ninguém me deu Nem acredita Nem acredita Eu fui fiel Fiel Amei você Eu posso ter Foi melhor assim E esquecer E não lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Eu pensei que era uma glória rara Bijuteria Da mentira das palavras doces Se casou no meu olhar tão frio Da beleza do meu rosto escorre Coração Vazia Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra te machucar Agora vai Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Tá lindo, tá lindo Eu te recriei Só pra te machucar Fica comigo Tiro a roupa pra te machucar Tiro a Deus Eu tenta Tiro a roupa pra te machucar E pra te machucar É uma forma da gente É uma forma da gente homenagear Esse cara que nos deixou na pandemia Que era muito fã do Pagodão Se ativemos até um encontro Tiro a roupa pra te machucar 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 Em muitos sensores Só em você Linda Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você Apareceu no meu quarto E sorrindo Encerneu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção Me matando com paixão Com delírios De felicidade Em solução Você me dizia Amor E salta E de repente em dentro De um minuto Você Desapareceu E logo Desapareceu Joga, galera, vai! Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Com a molhar a fronha Com a molhar a fronha Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te dar E se na razão vai te levar Sofrer Eu já me comparei Escuta o que eu te digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Mas posso que um dia você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele É só ilusão Porque não faz amor Como você Queria Aí você vai ver que Alô, meu amigo Chiquinho Que ele já falou Doideiro, cansado Ainda é a mina Que ela deporou Do leal Do colégio Paranque E você paga o dança, meu bem Ele não paga a aprovações Tem uma carta pra lembrar Tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Diga pra mim Diga pra mim Com a razão Deve ser frio Sonegar Pedra de amor Diga pra mim A onça Diga pra mim Com a razão Só que não paga o dança, meu bem Diga pra mim Diga pra mim Que foi de manhã Que foi de manhã E dos meus olhos Era tão bonito Eu não paga o dança, meu bem Eu não paga o dança, meu bem Acertei! Daquela vez tá faltando ele, hein? Daldoguinho tá? Tá com você, vai! E daquela vez tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim Daquela vez tá faltando ele, a saudade dele em mim Tá doendo em mim Tá doendo em mim A bebezinha! Quenta comigo, vai! Olha só você Aquela do fundo, hein, ó! Que bela! Você não quis me ouvir Quem sabe canta, vai, ó! Que bela! Legal, legal! Alô, Ed! Joga a mãozinha pra cima, vai! Vá, vá, vá! Você não vai Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Você não não gosta A louca Da niribá Flaviano Pega o nome dele aí também, bora Do outro aí, desse aqui Esse é brother, esse é brother Alô, meu amigo, Rafinha, esposa Obrigado, hein? Obrigado Hoje é você Hoje sou eu, Rafinha Alô, Rafinha Vai, vai O meu coração Você pode fazer Você não gosta Você jogou fora Tão igualando o fórum, obrigado Obrigado, Rafinha A toda a turma aí, obrigado De um ano Libera 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 Se eu soubesse o que fazer, vai tirar você Um lado diz que quer ficar com você Se eu soubesse o que fazer, vai tirar você Um lado diz que quer ficar com você Mas acontece que meu coração não é de papel Se o amor fala no sacado A minha vida fica feita com o carro Que acaba encontrar uma saída Que é pra tirar você da minha vida E tá aqui pra mim Joga, vela En si Mano Aqui Coloca um touro, ligue pra dizer E mandar um recado Sei que ela não perde Então abra a porta e não pense no ar Quem é o meu? A filha! Ela não me escreveu Para de mim Para de mim Para de mim Para de mundo, meu amigo Alain Tem um cara aqui Essa é a turma do camarada Quem tá feliz Dá um grito A lugar de Porto Real Do colégio Sou eu quem faz Amor Sou eu quem tá A vida se prazer do povo Fazer viver E sempre é de amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Joga, 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 vai! Alô, galera, meu amigo Camilo Sou Obrigado pelo carinho Alô, Zezé Rodrigues Ele te provoca pra moça que é melhor que eu Joga todo o chave que pode pra ver se vem vencer Olha pra você com aquele inquieto que vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega no lugar que você está Quer aparecer de toda a gente pra você notar Alô, Mara! Pra quem sabe nem o amigo é cifras Posso decifrar Seu jogo de amor Pra você jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Sei Pronto lá pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar De uma vez Se a cor é todo Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor Sou eu Quem dá A vida Se prende no fogo Pra ser livre Sou eu Sou eu Quem gostou faz o barulho Alô, Gustavo Lima Alô, Gustavo Lima Seu olhar Sempre vai com o leito da vida Seu olhar Se chama solida Chego a pensar Que você se esconde É caixão Vai, 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 vai Alô, Gustavo Lima Foi o que eu fiz Só, só a palavra E ninguém responde O que eu entendo Joga a mãozinha pra cima A alegria vai, vai, vai Você deve estar Comendo E sempre Já vai? A filha já vai? É a hora de amar Eu sinto que vai lá Você vai lá Você vai lá Você sabe que eu soube Chegou a pensar Que você se esconde Falou aqui do meu horário Você deve estar Comendo E esse Sempre fingiu E na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto dá Bate ou subiu Sentimento Sentimento Até o coração Você deve estar Comendo E sempre E sempre E na hora de amar Tem medo Tem medo E o seu amor Sempre fingiu E na hora de amar Só que o negócio faz um barulhão E na hora de amar Bom E na hora de amar Você nasce um caminho Coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr no perigo E você me deixar Escolhi você Pelo amor de Deus, se for em segurança Pegar pro seu coração Já é tarde, vamos nos enxergar Se quiser, confessa É um lobisomem na batera Parece o batera e gê do belo Meu amor, carinho com ninguém Meu amor, você tem Porque tudo que o homem precisa Não tem em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser, confessa A nossa cama Eu sei que tudo isso Você me... A gente se ama Eu não vou cair com ninguém Meu amor, você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Tô fazendo amor Tô fazendo amor Tá feliz, né? Tá legal, hein? O que o corpo faz Qual é de... Qual é de... Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizendo que eu sinto E dizendo que eu sinto com todo carinho Pensando em você Fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu vi do caminho Sozinho Não sei ter esquecido E depois acabou E no céu que eu criei Eu as alvoi E a gente Só perdeu o tempo E eu quero ser servo Quem será que eu valer? Alô, fora do trelo, goleiro Vai, vai Fica dentro do meu pé Só pensando E quando você me vê Posso até gostar de alguém Cadê o grito Do meus cachaceiros? Alô, Tuquinha! Alô, Tuquinha! Vai! Fala que é amor Jura que é paixão Alô, Tuquinha! A verdade é que eu vou E com toda emoção E depois acabou E o som que eu criei Seja Quem será que eu valer? Dá pra ver, deixa eu E o caneta Olha lá, dá o desburgo aí Desburgo aí Só pensando no teu jeito E quando o desejo vem E quando o desejo vem Posso até gostar de alguém Sei que o amor Fica dentro do meu pé Cada bisburguer Só pensando no teu jeito Obrigado Só pensando no teu jeito E quando o desejo vem O belo hambúrguer da cidade Vai! E quando o desejo vem As meninas As meninas Posso até gostar de alguém Alô, meu paquera Sei que eu amo Piso Lourguer Você me vira a cabeça Mentira do sério Me faz pensar que tudo é assim Eu sempre corro e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo os espaços Eu sempre tom penso em seus braços É você chamar É o quê? Vai, vai, vai! Vai, vai! Por que você não vai? Por que você não vai? Por que não me lembrar? Por que não me lembrar? Meu coração? Vai, vai, vai! Vai, vai! E tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Só pra ter alguém Segundo de amor Tem que me prender Só pra ter alguém Se o Brasil dispõe Se o Brasil dispõe Segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus braços Eu vivo seguindo seus braços Eu sempre tom penso em seus braços Eu sempre tom penso em seus braços É você chamar É o quê? É o quê? Por que você não vai? Por que você não vai? Por que não me lembrar? Por que não me lembrar? Por que você não me lembrar? Por que não deixa me lembrar? Canta galera! Tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Segura de amor Tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Sem pra se dispor Segura de amor Que gozo da um grito galera Tava tanto sonho Quando ela aparecia Os olhos que fascinam louco Meus amigos salam E é somente ela E é somente ela Que me salsam E é somente ela Você só colheu Cuidado na lata Por isso Me diz que ela Alô, meu prefeito Euclidia, que lindo Obrigado, hein Vão parecer bular, viu, velho Prepara os cabelos brancos Sabe a mão de mim Alô, São Brás Prepara, velho Vou chegar Apesar de escolher Alô, meus cachaceiros Terceiro Joga bem É o destino Alô, meu amigo Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmãozinho E diz o que ela significa pra mim Porra nenhuma Ela é o morango Aqui do mal Sabe, eu não devido Apesar de escolher a batata da terra Alô, meu prefeito O povo abrigado, hein, garoto Joga a mão, dia mais Vai, 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 vai É o amor É o amor É o amor Ah Mais um, mais um, vai Se eu bebi Foi por causa de você Chorei e me deu vontade de chorar Uma peça do que passou Não foi você Se alguém falou Quando é mais lento o seu retrato Alô, tribuncha! Chuami! Cadê o nome do fórum, tá aí, Alô? Alô do fórum, tá aí, velho? A lasqueira! Vai! 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 Chega tudo na estrada Quando o amor Coração sabe o caminho a seguir Deve ser! Só ficar contigo Mas fosse diferente Você nem entenderia Que não me esqueceu É dia da mentira É dia da mentira É dia da mentira Você tem essa mal Pra te felicitar Não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Meu pedacinho de selva Vai! Vai! Eu não vou negar Yeah! Você é minha doce Amado Minha alegria Eu conto no lado Tô vazio A paz que eu preciso É o quê? Vai! Só teu apaixonado Parei Tô alucinado Bem consequente Caso desmantelado E se entender Só você é o amor Faz entender Que a vida é feita Pra viver É... É o quê? Meu coração Me derrubou a parte forte Dá-lhe a paixão Dá-lhe a paixão Dá-lhe a paixão Dá-lhe a paixão Vês entender Que a vida é feita Quem gostou dá um gritar É nada sem Você Você Obrigado Obrigado Vamos todo mundo pra casa Agora Quem gostou dá um gritar Galera Obrigado Obrigado a cada um que veio Para o verde Para o cabelo só Obrigado Cheia de mania Com esse jeito que quer de mim Comirá Sem saber o que fazer Quero me deixar com você Se eu vi o lumisono da matéria Aí é a receição do belo Joga uma bola Estou na sua casa e ao cinema Você não gosta Obrigado carinho de vocês Sou quem tá vendo o bracinho lá em cima Vai, vai Obrigado galera Bora, 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 bora Quem gostou dá um gritão Me foda aí galera Que gostou mais um barulho 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 Obrigado.